Fala pessoal, sim, hoje aqui, vou mostrar mais jogos diferentes pra vocês, né, jogos diferentes, né, todo mundo já conhece esse jogo, então, tipo, essas coisas e tal, né, gente, quero colocar, ah, porque eu peguei aquela luz de veia, então, como eu estava dizendo, a gente vai estar jogando esse jogo que eu já mostrei aqui no canal, né, mas eu quero pegar o arco-íris, gente, porque quando eu vim aqui pra vocês, né, pra mostrar pra vocês, eu jogando, eu tinha pegado arco-íris, por isso, então, como eu, tipo, não sou burra nem nada, né, oxe, ah, dá pra subir por aqui, ah, minha, tem speedrun, eu nem tô no problema, gente, o povo não gosta de ficar colocando suas pernas, não sei porquê, de preconceito, gente, Ah, gente, então, calma, então, gente, até o próximo vídeo que hoje não vai dar e tchau.